E aí, eu mandei mensagem para a Beatriz e ela não me respondeu ainda, mas ela já recebeu. Então, acho que ela está chegando. E aí, quando ela for entrando, a gente vai introduzindo e a conversa vai rolando, né? Não, não sei. Exatamente. Aí, a gente está aqui hoje com a Thais Vilma, da UFPE. Ela já terminou a sua residência lá em Recife e com o Pedro Tadei. Ele também é da UFBA e ele ainda está na caminhada. R2, R2. R2, R2. Bem, gente, a gente quer começar mesmo com a experiência de vocês. A gente quer saber um pouco da experiência de vocês e um pouco do que foi mais desgastante, né? A gente pode começar com a Thais. Eu? Por favor. Pronto. A experiência é uma ótima experiência. Principalmente por quê? Porque quando a gente se forma, a gente está muito imatura como profissional. Então, a gente não sabe muito bem o que fazer, fica meio perdido, né? E aí, quando você entra numa residência, você é profissional e é estudante. Então, você está ali para aprender e atuar como nutricionista, porque você vai ser cobrado por isso. O desgaste, você já entra na residência sabendo o desgaste. É 60 horas semanais, mas é como eu costumo dizer, é muito mais do que 60 horas. Porque você vai ter a apresentação de caso clínico, vai ter um plantão em que você vai ter que contribuir para o serviço, né? Tem que estar trabalhando, ralando. E aí, às vezes, você chega em casa e depois de um plantão, você não descansa. Você tem que preparar um caso clínico, um seminário, tem que estudar. Por que estudar? Porque você vai participar de visitas, tem que apresentar tudo isso. Tem que... Você vai ser questionado por outros profissionais quando você estiver atuando. Então, tudo isso faz parte da rotina do residente. Então, é muito mais do que 60 horas. É desgastante. Não vou mentir, para quem tem vontade de fazer, é bem desgastante. Só que, assim, se você gosta da área... Hoje, a gente tem vários programas de residência, né? Residência saúde pública, coletiva, família, clínica, que é a nossa. Então, se você gosta da área, você vai se dedicar àquilo. Então, no meu caso, eu queria nutrição clínica porque eu gostava de nutrição clínica. E eu queria saber mais daquilo, principalmente na prática. Então, eu gosto de aprender as coisas na prática. Não só sentar na cadeira e ler. Estudar aquilo. Então, quando você está lá na residência, você vai aprender a associar teoria e prática. Que é muito melhor de aprender. Então, você vai ter essa experiência. E aí, após a formatura, a gente já sai bem maduro, como eu falei. E ainda, para conseguir emprego, por exemplo, eu queria nutrição clínica. Às vezes, eles cobravam experiência. E aí, era uma experiência que eu não tinha. Então, foi quando eu resolvi. Eu disse, não, vou estudar, vou fazer a prova da residência. E vou ser residente. Vou fazer isso. E aí, foi quando eu fiz, passei para Recife, fui-me embora. E lá, assim, quando começou, uma imaturidade profissional muito grande. Cheguei bem perdida, eu confesso. Só saber a teoria. Porque a gente estuda para passar na prova. Estuda durante as disciplinas. É bem diferente. É bem diferente. Tudo que você vê lá na prática, né? E aí, você vai ter que começar a desenvolver várias características. Você vai ter que pensar rápido. Porque você vai ser questionado por outros profissionais. Pela preceptoria. Só que aí, você... À medida que o tempo vai passando, que você vai atuando, vai estudando, vai fazendo tudo isso. Que eu falei. Você desenvolve isso. É tanto que, no final, você já se sente muito mais seguro para ter uma conduta, né? Para estar atuando no meio profissional mesmo. E é por isso que vale a pena. É desgastante, mas vale a pena. Porque você vai sair com uma experiência muito grande. É uma experiência diferenciada, né? E aí, o conhecimento também eu não posso nem questionar. Porque você vai aprender. Nem que não queira, né? Muitas vezes. Você tem que aprender certas situações. E quando você chega no mercado de trabalho, eu como uma pessoa que já concluí, eu peguei toda a minha experiência na residência e estou aplicando agora no mercado de trabalho. Então, foi muito gratificante para mim. Porque ele me preparou e me jogou para trabalhar. Já. Entendeu? E hoje eu estou comendo esses frutos que a residência plantou em mim. Graças a Deus. É por isso que eu disse. É um conhecimento incomparável. Vale muito a pena. Apesar do desgaste, vale a pena. É isso, Rúlio. Pronto. E você, Pedro? A mesma pergunta. Bom, o que eu tenho para falar é parecido com o que Thaís falou, né? Porque, assim, são realidades muito parecidas. Sim. Vou falar um pouquinho do meu programa. Depois eu até quero que, se possível, ele fale um pouquinho delas. As especificidades, né? Para a gente agregar, assim, no que... E ver o que é diferente. Claro. O meu programa, ele é um programa de residência para nutrição clínica. Ou seja, a modalidade uniprofissional, o que quer dizer isso? Na prática, a turma é 100% composta só por nutricionistas. Então, é diferente de uma residência que é formada, que é a modalidade multiprofissional, que é uma equipe multi rodando junto nos hospitais. É assim que a gente fala, né? A gente é uma turma composta de 100% de nutricionistas. E as aulas teóricas que fazem parte da residência, elas são voltadas apenas para a nutrição clínica. Então, é assim, a cachaça, para quem gosta de nutrição clínica, é o perfil uniprofissional, né? E não quer ver muito aquela parte de SUS, de toda aquela questão, que também não deixa de ser importante, mas redireciona para outro pensamento. Aqui, na UFBA, a gente tem uma modalidade de rodízio que é um pouco diferente das que eu conheço. Por quê? A residência vinculada à Secretaria da Bahia, e conta com, contava, hoje conta com quatro hospitais parceiros, cinco ou seis, hoje são quatro. Então, a gente passa, como residente, os 15, tem a possibilidade de rodar em quatro hospitais diferentes, em rodízios diferentes. Meu Deus. E durante esses dois anos, a gente vai e volta para o hospital. A gente sai do hospital, vai para outro e depois volta, para aquele hospital que você já passou. O que o Thais falou, a experiência de você passar no hospital a primeira vez, quando você volta como R2, ou volta no segundo rodízio, é totalmente diferente. Você já está, já tem a questão da rotina hospitalar ali, em você, você já conhece o hospital, os protocolos, então, aplicar o conhecimento se torna muito mais fácil. Quando você, mesmo que você já seja R2, que é o meu caso, quando você volta, vai para um hospital diferente do que você ainda não viu, parece que é o começo de tudo. Então, naquela primeira semana, parece que você nunca nem foi residente, porque você está ali tentando se virar para dar conta da rotina, mas depois as coisas vão fluindo melhor, e você vai retomando tudo que você já aprendeu. Então, assim, a gente tem a possibilidade de passar nesses quatro hospitais diferentes, e cada um tem a especialidade. Alguns são gerais, outros têm, focam em outras coisas. Tem um hospital que é referência de câncer, tem outro que é trauma, tem um hospital geral que é tudo, muito rico, e tem um hospital das clínicas, a EBZ. Então, também é um hospital, que eu costumo dizer assim, pelo fato de ser um hospital universitário, você pode realmente acontecer. Não que nos outros não seja assim, mas os protocolos são muito voltados para a qualificação mesmo do serviço dentro da nutrição. E é isso, a possibilidade de você vislumbrar e perceber visos diferentes em clínicas diferentes, que aqui a gente fala em pediatria, clínica médica, cirúrgica, UTI. Tem a ala de queimados também, que algumas pessoas passam. Então, no final de tudo, você viu muito, muito de muita coisa, e isso lhe enriquece demais. Fora que, pelo fato de terem hospitais que contratam ex-residentes, a residência se torna uma vitrine. Se você fez um bom trabalho, se você, de certa forma, conseguiu chamar a atenção por algum aspecto seu, de certa forma, você é avaliado. Então, muitas pessoas voltam para trabalhar nesses hospitais. E aí, acho que é tudo que um ex-residente quer, é voltar como profissional, onde você já passou. Isso acontece com muita gente. Acho que, como você falou, 60 horas semanais, somadas às atividades extras que a gente desenvolve, né? Porque, depois Thais vai falar um pouquinho sobre isso, aqui na residência da UFBA, a gente tem um número, um limite de pacientes que você assume por enfermaria. que a gente assume até 25 pacientes de clínica médica e cirúrgica, pediatria até 15 pacientes e UTI 10 pacientes, porque é um perfil já de paciente crítico, que demanda mais uma atenção maior. Então, esse número diminui. Ou seja, são 25 pacientes diariamente que você tem que dar conta, né? Dar conta. E que demanda muito de você, porque você é um nutricionista. você responde por tudo que você faz. Mesmo que você é um nutricionista ainda, apesar de ter uma preceptoria para lhe orientar, mas é você que bota a mão na massa e faz tudo. Então, é uma responsabilidade muito grande ser residente. A gente tem a sorte, muitas vezes, de rodar na mesma enfermaria que um colega nosso está passando, e esse trabalho que dilui um pouco, né? Isso fica mais, flui melhor, porque a enfermaria está dividida entre alguns residentes. Então, e essa parceria, né? É uma troca. Você troca o tempo todo com o seu colega. Isso é importante demais. Muitas vezes, o que é que acontece aqui? Você, como R1, você vai rodar na mesma enfermaria que um R2 seu está rodando. Ou seja, R2 é a sua rede de apoio ali, 100%. Ele já tem experiência, já tem o conhecimento. Então, você vai literalmente colar nele para aprender tudo que você puder, mais o que a preceptoria vai lhe oferecer. Voltando aos desgastes, né? Você passa por situações complicadas durante a residência, porque não é fácil ser avaliado. Tem pessoas que administram muito bem essa ideia, né? Porque você, de certa forma, é profissional. Você estudou, traçou uma conduta para seu paciente, muitas vezes, em outra pessoa, quer superior a você e quer que você faça tudo diferente. Acho que isso aconteceu muito. Acontece muito, não é, Thaís? Ah, acontece. Às vezes é complicado isso para você administrar até que ponto você está, você aplicar a sua conduta da forma que você acha o correto, né? Essa questão também é um ponto, né, de desgaste durante a rotina. O tempo vai surgir. A rotina é muito, é extensa, é pesada, mas no final do dia, quando você entrega a enfermaria do jeito que eles esperam, né, que você entrega. Tudo certinho. É gratificante. É massa. É uma realidade. É dura, mas é boa a realidade. É dura. É dura. É difícil. Foi ótimo, Pedro. E aí, falando da experiência de vocês aí, que vocês estão falando da experiência profissional, eu já vou puxar o link na pergunta que a Emily colocou aí no chat, que ela botou. Vocês mesmo passando na residência, demonstrando assim um conhecimento sobre os assuntos, se sentiam preparados, tendo como base o conhecimento adquirido na graduação, ou é um medo que a gente sente hoje na graduação, é um medo normal, que vocês também sentiram? É normal. Vou responder por mim, depois Thaís fala um pouquinho. Você chega praticamente como se não soubesse nada. A realidade na prática é outra coisa. Você deter aquele conhecimento teórico não quer dizer que você vai saber aplicar ele na prática. Isso. É diferente. Você está ali em frente a uma realidade que você não está acostumado, porque nossos atajos, na grande maioria das universidades, é pouco tempo, é o número de pacientes, então, quando você assume a enfermaria como residente, é uma proporção muito maior. Você tem que se adequar à realidade do hospital. O que é que aquele hospital te oferece de insumos para você aplicar a dietoterapia naquele paciente, né? Tem hospitais que realmente dá para você fazer nutrição, que você quiser disponível, eles te oferecem, mas outros que são para você fazer dietoterapia são muito escassos. Então, você, mesmo que você queira aplicar o que está na teoria, você não vai conseguir, porque a realidade não te permite isso. Às vezes você precisa colocar um suplemento para um paciente que está precisando e o hospital não tem. Então, você vai se virar para ver de outras formas como é que você vai conseguir mimetizar com a conduta que você pensou, né? Então, é complicado. Fora que, assim, eu tenho uma experiência particular que o meu primeiro rodízio foi na pediatria. Pediatria muito grande, com casos que eu nunca vi na vida, né? Você recém-formado, chegar na residência com a responsabilidade de assumir uma pediatria, claro que a preceptoria é sempre presente, mas você também tem que mostrar que você faz o seu trabalho. E casos que você nunca viu. Pediatria já é uma nutrição à parte, né? É tudo muito diferente de adulto. Para quem gosta, é muito bom, mas para quem não tem afinidade, você sofre um pouco, que é o meu caso. Então, assim, foi um rodízio que foi bastante sofrido, mas depois dele, as coisas se tornaram muito mais fáceis quando eu fui para adulto, né? Porque eu sofri tudo que eu tinha que sofrer, assim, de casos novos que eu nunca vi na vida, e depois foi e fluiu melhor. Mas foi um aprendizado muito grande, como R1 no primeiro rodízio, sem experiência nenhuma. Até porque eu não sabia nada de pediatria, nunca estudei, porque não é uma área que eu tenho afinidade, mas você consegue, no decorrer do rodízio, adquirir um conhecimento, porque você é obrigado, né, a fazer um trabalho bem feito ali, não deixa de ser uma vida que está ali na sua frente. E pediatria é muito, depende muito da nutrição. Se tem uma área que é dependente de um trabalho do nutricionista, é a pediatria. Então, isso varia muito da realidade que você está vivendo. Ah, Thaís? Eu costumo pensar assim, logo quando eu entrei na residência, eu digo, a gente só sabe a definição das coisas, porque quando chega lá, é um mundo totalmente diferente. Você, na graduação, você vê dietoterapia para hipertensão, dietoterapia para hepatopata, para diabetes. Aí, quando chega lá, você pega um paciente que tem tudo isso e muito mais. Então, o que é que você vai fazer como nutricionista, como profissional? É bem diferente. Então, você tem que estudar e tem que viver aquilo. Então, se você tem um caso desafiador, aprofunde os conhecimentos nele. A preceptoria ajuda bastante, porque está ali para lhe orientar, está ali para lhe ajudar. Se você for fazer a residência, também tire o possível de outros profissionais, dependendo do programa, você tem muito acesso aos médicos, enfermeiros, não sei do serviço de outros hospitais, mas a gente tinha. E aí, tirem dúvidas, por quê? Porque, como o Pedro disse, é um mundo novo. Então, a gente sabe muito pouco e tem que se aprofundar nesses assuntos. Pediatria, Pedro, eu também sou meia-lei. Eu era meia-leiga, viu? Quando eu retei na pediatria, eu fiquei perdida. Pediatria e UTI neonatal. Expliquem. Não, pode falar. E aí, a gente tem que estudar aquilo, tudo de novo. e quando chega lá na prática, você vai agregando outros conhecimentos que não tinha, onde você estava estudando. Então, a preceptoria, ela ajuda muito nisso. Mas você vai ter que ser autodidata também. Tem que aprender sozinho e se virando nos assuntos. Essa noção de rodízio, é por tempo determinado que vocês fazem esse rodízio ou não? Como é? Ou muda? É o que eu falei. O Pedro também falou, né? Foi. Eu queria saber se tem um tempo determinado para a troca de rodízio ou não. Pronto. No meu programa, no R1, a gente todo mês rodava em uma clínica. Então, um mês era na oncologia, outro mês na clínica médica, outro na UTI. Então, o R1 todinho, a gente fazia isso. E no R2, a gente escolhia uma clínica que a gente tinha mais afinidade e passava o R2 todinho nele. Então, eu fui... Então, no R1... Eu fui R2 da... Eu fui R2 da clínica médica. Que, para mim, é... E no R1, então, você não inicia e termina um plano, por exemplo. Você vai só conhecendo um pouco de cada, é isso? Isso. Porque se é só um mês, você não consegue iniciar e concluir, né? Não, você inicia e conclui. É tudo muito rápido. Tem que dar tempo. E aí, quando o outro... Quando o outro... O outro residente for pegar o que você já... O que você estava no mês anterior, ele continua o seu? O seu plano? O seu protocolo? Você está ali para aprender. Você está ali para aprender. Você apresenta o caso clínico, você apresenta o seminário, visita a clínica. Então, você inicia com todos os conhecimentos possíveis, aprende e depois conclui. Não precisa necessariamente ter algo encaminhado para deixar para o próximo residente. Entendi. Mais ou menos isso. Aqui é um pouco diferente. Os rodízios, durante o R1, cada um, quatro meses. Então, você está naquela clínica durante quatro meses. Quatro meses, né? Isso. Os dois anos, Pedro? No R2, isso muda. No R2, a gente fica três meses em casa. Mas continua um tempinho bom assim. Chega um tempo que você fica um pouquinho, sabe, querendo que acabe logo para você mudar. Sai correndo. Realmente, você separa clínica médica e cirúrgica em algum desses hospitais que eu falei. No R2, você roda na UTI e repete as clínicas. Clínica médica ou cirúrgica. UTI só. E aí tem um opcional que aí você escolhe para onde é que você quer ir, que é o último de tudo para finalizar a residência. E externo, vocês têm também, Pedro? Eu disse externo? Eu disse externo. Fora do hospital? Não, não temos, não. Tipo na comissão básica, né, por exemplo. É, você pode optar um hospital e fazer um de caixa extra. É o opcional que a gente vai para o hospital que a gente não passou. Então, fica no que a gente já rodou mesmo. Depende muito do que você escolher. É. Mas é isso. Pronto. A próxima pergunta tem... A gente quer saber alguma experiência que lhe marcou muito. A que mais lhe marcou, assim... Está aí, você pode começar. É muito difícil a gente falar de uma experiência só. É muito difícil pontuar alguma coisa que aconteceu que mais lhe marcou. porque muita coisa marcou. Não foi só um paciente, não foi só uma experiência. E... Mas aí eu fui pensar em uma... Que eu vou citar aqui, que foi a minha primeira experiência mais marcante, que me fez chorar muito. Que foi logo nos meus primeiros rodízios. No primeiro, eu estava entrando na residência, eu fui logo para a oncologia. e eu admiti uma paciente que ela tinha 30 e poucos anos. Ela tinha um câncer coloretal, já tinha feito cirurgia, estava fazendo quimioterapia paliativa, já tinha metástase no fígado. E... A gente tentou... Ela já chegou com uma mucosite bem evidente. E a gente não... Tinha uma alimentação muito irregular. Um dia ela conseguia comer, outro dia não. E aí a gente, com o passar dos dias de internação, a gente foi fazendo o possível para ela se alimentar bem. Fizemos todas as alterações no cardápio. Quando ela dizia que queria uma coisa, a gente já ia modificando. Modificamos consistência. Colocamos suplemento, que ela é uma paciente desnutrida, em risco nutricional, enfim. Isso depende muito de protocolo para o hospital. Mas a gente fez o possível para nutrir ela. Então ela recebeu alta. Bem, graças a Deus. só que aí, cinco dias depois, ela retornou. E ela retornou bem decaída. Ela evoluiu super negativamente. Começou a receber doses altas de morfina, reclamava de muita dor. E chegou um momento que eu não conseguia mais ver ela lúcida. Ela simplesmente estava dopada. e eu lembro como se fosse hoje que a médica chamou a minha preceptora e disse que ia suspender a dieta dela, porque ela estava entrando em cuidado paliativo. E aí, eu tive que zerar a dieta dela, porque a gente não podia mais fazer nada. Então, ela estava em cuidados paliativos, a gente não podia passar uma sonda. simplesmente deixar ela zero e dar conforto. E ela veio a óbito uns dois, três dias depois. E quando eu vi que ela faleceu, eu tinha retornado. Quando eu cheguei para o plantão no outro dia, aí foi que eu vi que ela faleceu durante a madrugada. E eu fiquei, assim, muito transtornada. Porque aquilo foi um choque de realidade. Eu ainda não tinha lidado com a morte de ninguém ali no ambiente hospitalar. E eu tenho uma cabeça muito imatura para essa questão de cuidados paliativos, de o que é a oncologia em si, né? Porque quem lida com um paciente oncológico já está um pouco... Tem que ter uma mente aberta para essas coisas. E é uma área que eu, inclusive, eu gosto muito de oncologia. Eu lembro que eu conversei com o Vitor isso. e eu simplesmente não consegui entender toda aquela situação. E quem me deu apoio foi minha preceptora. Ela me disse palavras para me confortar, né? Porque eu não entendi. Ela evoluiu super rápido ao óbito. E, assim, eu fiquei bem chocada. Torei. Muito triste toda a situação. E aí, minha preceptora olhou para mim e disse, Thais, infelizmente, vai ter situações em que a gente não vai poder contornar. Mas, a gente fez o possível enquanto ela estava aos nossos cuidados. A gente fez o possível com o objetivo da nutrição, que era nutrir ela. E, ao final, tentar dar conforto. E foi isso que a gente fez. A gente não podia fazer mais nada. E aquilo me marcou muito. Foi algo que me fez crescer durante os próximos momentos da residência, né? Porque não foi o... Foi a primeira, mas não foi a última paciente que eu lidei com aquilo. E me fez crescer muito. Tanto como pessoa, mas como profissional. Então, aprendi a gostar de cuidados paliativos a partir da lei. Então, hoje, quem trabalha com cuidados paliativos sabe muito bem isso que eu estou falando. E foi bem difícil. porque foi minha primeira minha primeira experiência mesmo. E lá pra cá tiveram outras. Eu quis citar essa porque, realmente, puxa um pouco do que eu falei logo no início. Porque a gente está com imaturidade profissional muito grande. A gente entra ali e é tudo no susto. Tudo muito novo. A gente sabe a teoria, mas quando chega lá na prática é algo totalmente diferente. Então, aquilo me marcou muito. Mas me fez crescer. Me fez crescer e amadurecer muito mesmo. Dali pra frente. Fala, Pedro. Bom, eu acho que dentro da residência, assim, quando você pede pra você falar de algo marcante, muitas vezes está relacionado a um momento de morte, de luto de alguém de algum paciente. Porque comigo também aconteceu algo parecido, mas foi um pouco forte pra mim, porque até então eu não tinha vivenciado isso. Segundo o rodízio na clínica médica. E essa era uma clínica médica onde recebia os pacientes eram pacientes de dados paliativos e outros já em fim de vida mesmo. Um perfil muito de paciente que vinha da UTI conseguiu estabilizar, eram pacientes crônicos e ficavam na enfermaria. É a enfermaria que eu dizia que os pacientes iam pra morrer. Porque o próprio clima da enfermaria era um pouquinho pesado, assim. Então, lá recebia eram pacientes com pacientes renais já em estágio final, muitas vezes anasarcados, pacientes vítimas de acidente vascular, que não tinha muito mais investimento nessa enfermaria a gente trabalhava muito em parceria com a equipe de fonoaudiologia. Quem é residente sabe que fono é o braço direito da nutrição, né, Thais? A gente é muito dependente deles e eles da gente. É um trabalho, uma parceria muito importante. Na graça, a gente não faz ideia do quão importante é trabalhar dentro do hospital e na prática a gente vê isso. E o que aconteceu é que eu tinha três pacientes, pacientes que, crônicos mesmo, já em fim de vida. e os familiares eram bem presentes, na maioria filhos, né, que estavam lá com seus pais acompanhando todo aquele processo e requisitava a presença da equipe. Ou seja, então, além de você cuidar do paciente, você dá uma assistência também aos familiares. E, nesse dia, foram dias assim que a gente tentava aplicar a terapia nutricional mais adequada para cada casa, discutia separadamente. Pacientes que iam e voltavam, um dia eles estavam muito bem, no outro dia já descompensava e já não... A gente tinha que zerar a dieta e nisso ficava por dois dias. É uma situação que você tem que aprender a contornar. E, certo dia, eu cheguei na enfermaria para o plantão e eu passei pelo corredor e vi as três camas com os colchões virados. Agora, subiu um frio na espinha assim que eu não sei explicar. Foi... Eu sabia que ali os três tinham morrido naquela noite e que eles não estavam mais lá, nem eles e nem os familiares. Porque o óbito aconteceu durante a madrugada e de manhã às sete e meia já ninguém estava mais lá. Então, eu cheguei e foi aquele susto, né? Três pacientes de vez na mesma madrugada com quem eu tinha contato com a família. E aí, eu voltei para a salinha que fica os computadores e a preceptora estava lá. Eu falei, agora eu não tenho condições de ir para a enfermaria. Tenho que me restabelecer aqui um pouquinho porque foi pesado. Você tem que ter essa ideia de que o sofrimento faz parte, né? De você vai presenciar. Eu não... No meu rodízio, eu não passo pelo hospital que é referência de oncologia por uma escolha minha porque eu não tenho muita afinidade com a área, mas as colegas que passam relatam bastante, né? Que por dia, assim, quatro óbitos, cinco óbitos, então isso é comum. Você vai ter que aprender a lidar com essa realidade porque é comum no ambiente hospitalar e dependendo do perfil que você esteja trabalhando, isso aí é diário. então é até para você é um crescimento. Jordan, tu tem algumas perguntas aqui no chat? Quer direcionar? Sim, só um comentário que o professor Vitor tinha feito em relação ao rodízio extra, que ele falou que o rodízio extra pode ser feito em hospitais em outros estados. Vocês querem explicar como isso funcionaria? E até outros países também. É. E como é que rola isso? É edital? É carta? Não, geralmente você só tem que entrar em contato com o hospital e eles têm que aceitar. Aí eles assinam um termozinho e dá certo. algumas amigas minhas foram para o Ciro-Libanês em São Paulo, outras foram para o Rio Grande do Sul. Então, você pode escolher o rodízio onde você quiser, entendeu? é só questão de formalidade. Se o hospital aceitar, você pode ir. Se for atenção básica, você pode ir para o NASF, se quiser também. Aí a prefeitura tem que... Eu acho que a Secretaria de Saúde tem que aceitar. Enfim, mas é bem tranquilo. o hospital também, não sei se aí é uma obrigatoriedade, mas aquele tem que ser conveniado ao SUS também, né? Isso, tem isso. Então, isso costuma acontecer também, né, entre os residentes? É uma prática comum. Sim, acho que todo programa tem esse rodízio externo. Olha quem acabou de chegar. Bem-vinda, Beatriz. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite. Ai, já peço desculpas. Conte o que aconteceu, a gente quer saber. Não, hoje, desde o início do dia, foi o corre. Os meninos falaram, o Cadê falou, ou o Pedro falou, que se fosse ele saindo de um plantão, ele não ia chegar nunca na reunião. Não, hoje foi. E eu estou na área COVID e agora, sete horas, três foram admitidos. E aí, assim, enquanto você não terminar de admitir, você não pode sair, né? Enfim, me desculpem, me desculpem mesmo. Tudo bem, a gente quer isso mesmo, a gente quer realidade, experiências. Realidade, eu não... Estampada. Gente, essa que chegou agora, ela é a Beatriz Souza, ela faz residência na UF, no HU. É isso? Ela é? Pronto. aí, Beatriz, a gente já começou aqui a fazer algumas perguntas, eu quero voltar a você. Eu quero saber se você compartilha as suas experiências dentro da residência e alguns desgastes seus dentro da residência. você quer saber o que foi significativo e o que é desafio, né? Isso, exatamente. Então, a residência para mim, falar de residência para mim é muito significativo, porque residência para mim foi um processo construtor e desconstrutor, né? eu falo muito isso, que ele me desconstruiu enquanto pessoa e me trouxe uma construção muito grande enquanto profissional, né? Então, foi um marco na minha vida, de fato, não foi só na minha vida profissional, mas na minha vida em geral. E aí, eu compartilho de algumas angústias também, afinal, a residência não são só amores, né? doces e delícias e dores. O Pedro e a Caida também comentaram a mesma coisa. Delícias e dores da residência. Eu acabei pontuando, gente, aqui algumas coisas para eu não esquecer. E aí, falar direitinho, porque eu acho que essa é uma oportunidade assim, grandiosa para a gente estar conversando sobre isso. No meu tempo, né? No meu tempo, em 2015, a gente não teve essa oportunidade, eu não tive, então, eu acredito que seja enriquecedor esse momento e que deve ser, assim, o mais minucioso possível, porque, afinal de contas, a gente está falando de uma escolha que pode mudar a nossa vida, né? Escolher residência, não escolher residência. E aí, eu pontuei algumas coisas. Para mim, o que foi significativo? Eu, para começar, assim, eu tenho, estou terminando a segunda residência, né? Não foram juntas, uma logo em seguida da outra. Eu fiz a primeira e aí fui trabalhar em um equipamento de saúde, depois fui para ambulatório, enfim, tive uma vida depois da residência e aí voltei para a segunda. E foram contextos totalmente diferentes que a gente traz tanto perspectivas boas, entre aspas, quanto aquilo que eu falo de dores. E aí, eu acho interessante também trazer de forma separada. A minha primeira residência foi em saúde da família e comunidade, pela escola de saúde pública. Então, ela tem um viés muito pautado na humanização, sabe? Então, o que é que eu aprendi com isso? Ter um olhar mais humano, mais individualizado, sabe? Eu acho que eu aprendi a sair da caixinha da nutrição. A gente, a vida toda, toda a graduação, a gente é formado ali em uma caixinha, a gente tem que sair um bom nutricionista, né? Mas, a residência me abriu, me ampliou o olhar para que eu saísse uma boa profissional da saúde, não só uma boa nutricionista. Porque, gente, cada dia mais, em todos os setores, e aí não adianta dizer que é só no SUS, mas em todos os setores, inclusive na iniciativa privada, você ser só um profissional que sabe a técnica, você não vai se destacar. E a gente sabe que, infelizmente, não tem espaço para todo mundo. Então, se você não tiver um diferencial, infelizmente, você não vai ter espaço. Então, me trouxe isso como algo que eu julgo benéfico, né? Ampliar esse meu olhar com relação à saúde, com relação ao cuidado, até o cuidado nutricional mesmo. Outra coisa, me ensinou a extrapolar os muros do equipamento de saúde, independente de qual seja, a gente tem que ir para o contexto que o paciente está, o paciente, usuário, como queiram chamar. Me ensinou que a gente não faz saúde só nos equipamentos de saúde, não. Que a gente, muitas vezes, tem que realmente extrapolar. Outra coisa, me trouxe uma criticidade muito grande com relação ao trabalho multiprofissional, que, inclusive, isso foi uma dificuldade para mim, porque, como eu falei, a gente passa lá a graduação toda sendo formado em nutricionista, ser bom nutricionista, e aí você é colocado dentro de uma equipe de saúde que você vai ter que saber trabalhar em equipe. E aí, isso também é um benefício, né, porque eu acho que é engrandecedor, mas também é um grande desafio. E aí, isso tudo, falando da residência em saúde da família. Como eu falei, a ESP, ela estimula muito a militância, a militância pelos seus direitos, a militância pelo SUS, e aí, isso também floresceu, acho que floresceu em mim, porque eu acho que isso já tinha dentro de mim, acabou mesmo florescendo. E, com relação à residência que eu estou atualmente, que eu estou R2 em uma residência em nutrição clínica em alta complexidade, ela traz mais os benefícios de ampliar os conhecimentos técnicos, as habilidades, as competências relacionadas a isso mesmo. e aí, isso tudo são as delícias da nutrição, né? E aí, as dores, as dores que eu compartilho que são inquietações, né? As 60 horas, eu acho que foi até falado aqui, né? Porque é o nome, mas 60 horas, gente, a gente vê assim na digital 60 horas, mas vivenciar 60 horas é muito mais intenso, viu? É muito intenso, é um processo muito complexo, porque imagine só, o profissional residente, ele é um profissional transitório, imagine que o serviço já está estabelecido, as rotinas muitas vezes são engessadas, então já está tudo pronto, já está tudo, eles já fazem aquilo há muitos anos, entende? a gente tem profissionais no serviço que dá para se aposentar, então já faz aquilo meio que automático, aí você chega e quer trazer inovação, porque a residência tem como objetivo também a mudança de práticas, né? Da práxis, nós estamos inseridos, e aí o residente chega com todo o gás, quer trazer inovação, e aí o profissional do serviço diz, peraí, quando você sai, quem é que vai dar para o segmento é isso aqui? Aí, entro nas relações interpessoais, porque eu digo muito, residência é, sabe, no sentido da palavra, você mora no serviço, eu, por exemplo, entrei sete, estou saindo agora, então, eu passo muito mais tempo com os profissionais que eu trabalho do que na minha casa, né? Então, acaba que as relações interpessoais, elas perpassam por todas essas questões, sabe? essa questão, das 70 horas, de você ser um profissional transitório, de você estar em um lugar que é híbrido, porque a residência é um processo formativo em serviço, né? E aí, existe essa questão híbrida, que ora você é estudante, ora você é profissional formado, né? Ora, você tem que ter a responsabilidade para agir como profissional formado, mas ora você tem que sair do serviço para estar estudando, porque eu não sei se foi dito aqui, dentro dessas 60 horas, a gente tem 20% de uma carga horária, que é carga horária teórica, que é para você estar estudando. então, imagine só, você dizer para alguns profissionais, que você está saindo do serviço para estudar, também gera alguns conflitos, com relação aí, as relações interpessoais mesmo. Deixa eu ver um mais a note aqui. Sim, a residência, ela é uma modalidade relativamente nova, se a gente for pensar, gente, eu não ouvi falar de residência na minha graduação. Ela foi regulamentada em 2005, mas não significa dizer que os programas aderiram às residências ainda em 2005, não. a minha turma da primeira residência, por exemplo, era a terceira turma. E se a gente pensar que a instituição formou duas turmas, eu estou na terceira. Então, eu estou em um processo de construção, né? Você pensa aí, você está na terceira turma de uma universidade, você está ainda ali caminhando junto, com toda a coordenação, os preceptores, com todo mundo, né? Então, por ser uma modalidade relativamente nova, se a gente for considerar aí a regulamentação das residências, e a expansão das residências múlti, porque a gente ouvia muito falar de residência médica, mas as residências múlti, elas foram se expandir recentemente. Então, a gente vê também que isso pode trazer uma, um aspecto negativo. Outra coisa, Beatriz, só uma coisa que a gente estava falando antes de começar a aula, a gente estava conversando no grupo da nutrição aqui do campus, que, para quem não sabe, a Beatriz é da casa, é formada aqui na nutrição de vidros, e a gente estava conversando para saber se alguém conhecia alguém que tinha ido fazer residência antes de tu, antes de 2015, e se alguém lembrava de pessoas depois de 2015, porque a gente realmente não ouve falar, ouve muito pouco. E aí, eu citei isso, e aí, acho que umas pessoas falaram de duas ou três meninas que entraram ano passado, mas também é muito pouco falado, né, a gente não fica sabendo. Sim, eu não tenho, Jordão, conhecimento de ninguém, mas pode ser uma limitação minha, sabe, eu não tenho conhecimento de ninguém do campus que tenha feito residência antes. Depois que eu entrei, eu puxei algumas pessoas, né, estimulando para fazer, mandando material, e eu tenho duas R1 que são do campus de Picos, que é uma maravilha, a gente se identifica. Deve ser quem elas falaram, quem falaram hoje, acho que é Jaine, e outra que eu não lembro o nome agora. As duas, as duas R1 do meu programa, é Stephanie e Fernanda, que são do campus de Picos, né, e então é isso, depois de 2015, eu sei que muita gente começou a entrar, mas acho que a gente não ia falar. E aí eu falava da, eu ia entrar na questão da política, da política nacional para a residência, a gente não tem uma política nacional, a gente tem essa lei que regulamentou, em 2015, falando que todos eles, ah, a gente tem... Sério, eu não sabia não, pensei que era só a Beatriz. Eu sou da turma do Vitor. Ah, é? Eu sou. Mentira, meu Deus, depois eu falei só a Beatriz, que eu achei que era só ela. E o Pedro, e o Pedro iniciou com a gente. Ah, amei, amei. Desculpa, vai Beatriz, continua. Outra questão que me angustia, que é um desafio também, é que nós não temos um coletivo de residências muito fortalecidos. E aí eu faço uma ressalva que isso vai depender de estado para estado. E qual a importância disso, que é isso? O coletivo de residentes é meio que uma representação autogerenciada, né? É como se fosse uma... É mesmo uma representação. Acho que essa é a palavra que mais define. É aquele que representa, são aqueles que lutam por seus direitos. Imagine só que a gente, enquanto coletivo, não é fortalecido e que a gente não tem uma representação nacional. Daí você já vê a grande dificuldade de conquista. Por exemplo, a Bolsa da Residência, ela está defasada, né? Ela teve uma revisão aí em 2016, de lá para cá não mais. Agora a gente sofreu um aumento na contribuição da Previdência, então só tira mais e paga menos. Ainda, infelizmente, gente, ainda é... Ainda é uma instituição, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, ainda são instituições que pagam bem relativamente, né? Quando a gente vai comparar alguns concursos de prefeitura, infelizmente. Mas o certo é que está defasada a Bolsa e que a gente não consegue porque a gente não tem um coletivo fortalecido. Nós tínhamos uma comissão nacional, mas desde 2018, que essa comissão não se reúne e aí nada vai para frente nesse sentido de lutas, né? Então eu acho que isso é bom pontuar, porque quem está querendo entrar aí nas residências, já entra e já vê como é que está a organização do coletivo de residência desse programa, porque essa questão da luta pelos nossos direitos é muito importante para conquistar todo mundo, né? Até, olha só, aquela questão, eu não sei se... Gente, se eu estiver falando de, mas me podem, por favor, que eu me empolgo. Aquela questão de quando você vai fazer um concurso, muitas vezes, vem lá especificando uma pontuação maior para a residência, uma pontuação menor para a pós-graduação em geral. Outros concursos, eles vêm de uma forma geral pontuando igual. E não é menosprezando a pós-graduação, mas a gente sabe da diferença enorme que existe entre uma pós-graduação e uma especialização. Eu acho que isso tem que ser reconhecido nesse campo também. Então, acho que, resumindo, as dores e as delícias da residência são essas. Pronto, Beatriz. Agora, a próxima pergunta, eu queria saber o seguinte, qual foi a maior experiência que você teve na residência que te marcou demais? Olha, eu vou separar novamente, tá? Porque são vivências totalmente diferentes. na primeira residência, e aí eu vou trazer casos porque eu acho que é mais significativo. A primeira residência, um caso que me chamou bastante atenção e que não é uma experiência exitosa. Eu não vou trazer aqui para vocês, eu fiquei pensando, né? O que é que pode ser legal de compartilhar? Eu não estou trazendo aqui para vocês uma experiência exitosa da nutrição, mas uma experiência que eu aprendi demais, demais mesmo. E aí eu acho que é interessante a gente compartilhar. é de um caso que foi o seguinte, a gente estava na unidade básica de saúde e chegou uma demanda da ACS, que é a gente comunitária de saúde, né? Que existia uma criança na área de escrita que estava com baixo peso, a mãe não queria amamentar, dizia que não tinha leite e que precisava de uma consulta com a nutricionista. aí eu, tá certo, vamos ver. Ver se faz coericultura, ver se é acompanhado, ver tudo direitinho. Quando a gente foi ver, essa família era muito distante da equipe de saúde, né? inclusive os profissionais do serviço, que estavam no serviço antes da residência chegar, nem sabiam dizer, nem, sabe, assim, totalmente solta no território. E aí, a gente marcou uma atendimento compartilhado, nutrição e enfermagem, para fazer a pericultura e fazer as orientações. a mãe veio e trouxe a criança e trouxe uma outra criança, de mais ou menos uns 10 anos de idade, né? Então, vieram essas três. E aí, fazendo a consulta, a gente viu que, realmente, os marcos de desenvolvimento estavam muito abaixo do que era esperado para aquela criança, que o peso estava muito abaixo. E aí, eu comecei a fazer, imagina só, uma recém-formada chegando no serviço, pra isso aqui, eu vou dar conta. E aí, comecei a fazer as orientações nutricionais. E ela, uma coisa que me chamou a atenção, que ela não olhava no nosso olho, e que ela olhava muito pro chão. Quando terminou a consulta, eu perguntei se estava tudo certo, se ela tinha compreendido, se ela tinha alguma dúvida, e ela só sorriu e olhou pro chão. E aí, eu achei aquilo estranho. Eu disse, não, não sei, não, me incomodou. E aí, eu chamei a enfermeira, vamos fazer uma visita a essa família? E aí, minha amiga Luciana do coração, que é uma enfermeira, a enfermeira da residência que estava nessa consulta, ela disse, vamos fazer sim. A gente tentou a consulta, ela não aceitou. E aí, é muito importante a gente entender que era uma primeira consulta, a gente não tinha criado vínculo. E aí, imagina só, você abrir a porta da sua casa pra uma pessoa, pra que de saúde você nem conhece. É abrir a sua intimidade, escancarar a sua intimidade. E aí, a gente continuou tentando trazer ela pro serviço, tentando pra realizar a pericultura e as orientações, até a gente estabelecer esse vínculo e fazer a visita. Porque eu, era uma angústia minha, eu queria ver em loco o que é que estava acontecendo, né? E aí, a gente conseguiu marcar essa visita e fomos. Quando nós fomos, essa criança que ela levou de mais ou menos 10 anos de idade, ela estava deitada numa cama que ficava na sala, totalmente exposta, despida. E aí, a enfermeira disse, mas por que ela está assim? E aí, ela disse, não, essa menina é doida. Entre aspas, né? Essa menina é doida. E aí, a gente viu uma movimentação muito grande de homens entra e sai na casa. Eu confesso que eu achei estranho aquela movimentação, mas o meu olhar estava totalmente, eu tinha acabado de entrar na residência, o meu olhar estava totalmente para orientar a mãe sobre aleitamento e orientar quanto à alimentação dela e falar das questões nutricionais. E aí, a enfermeira disse, tem algo errado, vamos ver o que é que a gente pode fazer, o que é que está acontecendo nesse contexto, né? E aí, gente, quando eu cheguei naquela casa, até, assim, tem muita coisa que eu até hoje me emociono. Quando eu cheguei na casa, que eu perguntei sobre a alimentação dela, ela foi bem sincera ao me dizer que naquele dia eles iam comer banana se na frutaria do sogro dela tivesse uma lá passada, que as pessoas não quisessem comprar. Ou seja, eles não tinham nada para comer naquele dia. E aí, eu fiquei muito angustiada, muito angustiada. Eu entendi por que que ela riu quando eu dei as orientações para ela. Eu fiquei muito angustiada, gente, e agora? O que é que eu vou fazer? Ela tinha banana, passada, 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 muito manada. E sim, vamos ver isso lá na frutaria. Espera aí, vamos ver o que a gente pode fazer. No quintal dela, ela criava galinha, então tinha ovo, e ela tinha algumas frutas da época. Eu disse, não, então vamos ver o que é que pode fazer aqui. Orientei quanto ao consumo desses alimentos, orientei sobre reaproveitamento de alimentos, e aí, gente, ela não pode passar a vida toda nessa situação. E aí, juntou essa questão da insegurança alimentar com a questão da desconfiança que a gente teve com aquela movimentação estranha na casa. E aí, nós chamamos o serviço social. E ao chegar na casa, visitar, ela constatou que também tinha algo de errado. E aí, a gente começou a receber denúncias de que ela, a mãe, e a filha, que ela dizia doida, que tinha um transtorno mental, a gente começou a receber a denúncia de que elas eram abusadas sexualmente pelo companheiro da mulher. E aí, gente, a gente, assim, chega num momento que você diz assim, eu não dou conta, sabe, eu não dou conta de resolver esse caso. Então, com quem é que eu vou contar? E aí, é muito importante a gente conhecer a rede que a gente está inserido. E aí, a gente acionou o CRAS para restabelecimento de vínculos, e acionou o CRAS para investigar essa violência, né? E aí, a gente fez articulações com diversos atores que a gente poderia fazer, e aí, eu trago para vocês esse caso para dizer que a gente tem limitação enquanto profissional, e que a gente tem que assumir que a gente só pode ir até certo ponto, e a gente tem que reconhecer com quem é que a gente pode contar a partir dali. Então, a gente, enquanto equipe de saúde, não deu conta. Foi nutricionista, foi enfermagem, foi serviço social, não deu conta. Vamos acionar a assistência social. E aí, é interessante a gente aprender com esse caso que as pessoas, elas não fazem escolhas à toa, sabe? Elas não fazem escolhas à toa, elas estão inseridas em um contexto, estão inseridas em uma comunidade, uma comunidade altamente carente, vulnerável, e não era uma realidade somente, eu já respondo, tá? E não era uma vulnerabilidade somente dessa família, mas era uma vulnerabilidade do bairro que ela estava inserida, que muitas vezes ela não tinha escolha, ou ela não queria fazer outras escolhas. Uma coisa que eu aprendi é que as famílias se estruturam de formas diferentes, e que não é porque aquela pessoa, aquela família se estruturou de uma forma diferente da minha, que eu devo julgá-la e dizer que é errado, que aquela estruturação é errada. Eu tenho que fazer aquilo que é possível enquanto profissional de saúde. E aí, partir do princípio que ela estava inserida em um contexto, uma família que tinha vários equipamentos que a gente podia lançar a mão, que ela poderia, poderiam ser aliadas, potencialidades, nesse caso. Então, foi um caso, como eu disse, não foi um caso, ai, que lindo, da nutrição. Não. Mas que trouxe um significado muito grande para a gente pensar numa perspectiva maior, para a gente ampliar esse olhar e ver que não é só aqui na nutrição, não. Um outro caso, esse que me chocou bastante, foi nessa residência, enquanto R1, é que eu fui chamada para fazer uma visita, visita de leito mesmo, sabe? a gente faz a corrida de leito e aí fui e me deparei com um homem, um homem assim, bem grande, obeso, ele estava no pós-operatório de uma cirurgia de grande porte, de uma laparotomia exploratória, que é isso, abre a cirurgia de grande porte intestinal, abre o intestino, ou abre, desculpa, o abdômen mesmo, retira todo o intestino mesmo e vai ver onde é que tem alguma ficha, alguma coisa, e esse paciente foi tirado 52 centímetros do intestino dele. E aí, existem alguns casos de abdômen agudo, que foi o caso desse paciente, que precisa colocar um curativo especial, que é um curativo que deixa as vísceras à mostra. E aí, eu, R1, fui lá, eu não sabia de nada disso, eu só sabia que era um paciente com investigação de Crohn e sabia que ele estava no pós-operatório de uma laparotomia, mas eu nunca imaginei que eu ia ver aquilo que eu vi. E aí, quando eu cheguei, eu me deparei e foi muito chocante para mim, essa palavra foi muito chocante para mim. E aí, o que foi legal foi a gente ver a progressão desse paciente. Primeiro, ele começou com repouso intestinal, logicamente, depois de uma laparotomia exploratória, como foi a dele, né? Precisava de um repouso intestinal, então ele ficou com nutrição parenteral, e aí a gente viu ele evoluir muito bem, né? Foi evoluindo para líquida de prova, líquida completa, líquida pastosa, e esse paciente saiu de lá comendo branda. O médico prescreveu dieta livre, mas a gente achou mais prudente enviar a branda, mas ele estava muito bem. Então, esse foi um caso de sucesso que a gente viu, assim, a intervenção da nutrição, o quanto isso é importante, principalmente nessas cirurgias de grande porte, hoje a gente fala no preparo imunológico para essas cirurgias, não foi a realidade desse paciente, infelizmente, porque ele estava com a descência de ferida, né? Que é quando a ferida se abre novamente, e aí ele teve uma fístula e foi, e teve que ser reabordado de urgência. Então, não deu tempo para a gente fazer o preparo, mas a gente vê que o preparo imunológico, perioperatório, antes e após, nessas cirurgias de grande porte tem um benefício muito grande, e a gente vê o quanto é lindo, sabe, a nutrição, e o quanto é significativo a gente está inserido nesses contextos que a gente pode fazer mudanças na vida desses pacientes. Pronto, agora a gente vai para o chat, alguns dúvidos que tem lá. Então, aí, a gente já tinha uma terceira pergunta para vocês, né, que era o que vocês recomendariam para quem estava afim, ou estava pensando em fazer a residência que vocês fazem hoje. E aí, eu já vou fazer um link com algumas perguntas que tem aqui no chat, como qual foi a preparação que vocês tiveram, se vocês têm alguma dica, como funciona a seleção, acho que tem muita gente que não sabe ainda como funciona, né, a seleção, que eu acho que é igual para todos, para todos, e aí, eu só peço que a gente tenta ser um pouquinho rápido por causa do horário, mas está perfeito, com 39 pessoas estamos amando, não se preocupem, mas só por causa do horário. E pode começar aí, Thais, pode ser. Pode. Pronto, é, para a prova da residência, inclusive, eu gostaria que alguém tivesse me falado isso, não tem? É, lá no Recife, a UPE é que é responsável de fazer o processo seletivo, então, ela faz de todos os programas de residência multiprofissional, uniprofissional, e residência médica. aí, o edital sai geralmente em outubro, setembro, outubro, mais ou menos. É, a prova, ela consiste, é, eu acho que esses programas de nutrição clínica, a maioria é a mesma coisa, é dietoterapia, terapia nutricional, alguns trazem SUS, é, um pouco de saúde pública, mas, a prova é bem tranquila, né, a prova você tem que fazer uma boa pontuação, porque você está concorrendo com outros profissionais, lá a gente tem a uniprofissional e a multiprofissional, a uniprofissional são trinta e tantas vagas que você escolhe o hospital que você quer, então, você, quando faz a inscrição, você coloca uma lista de hospitais, por ordem de preferência, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto hospital, e se você for para a uniprofissional, que é que o Pedro falou anteriormente, é só você da nutrição, é só residentes de nutrição, e na multiprofissional, tem multiprofissional em oncologia, multiprofissional em nefrologia, em cuidados paliativos, então, é você de residente, de nutrição, e aí tem farmácia, tem fisioterapeuta, enfermagem, médico, então, esse é a multiprofissional, a uniprofissional que foi o que eu fiz, é basicamente, a prova é isso, tá, é tudo de nutrição que eu falei, dietoterapia, terapia nutricional, avaliação, super de boa, e tem também a prova de títulos, a prova de títulos, eles contam, se você tem cursos, iniciação científica, artigos publicados, artigos apresentados, então, tudo isso vai somar a prova, a nota da prova, e aí vai gerar a nota final, independente da sua nota final e da sua classificação, você vai, você vai ser alocado no hospital de sua preferência, então, se você botar o primeiro lugar no hospital das clínicas, você vai para o hospital das clínicas, se sua pontuação condizer com isso. Tem até uma pessoa aqui que perguntou do programa da UCA, eu posso responder ela? Sim, ela perguntou se você conhece o programa de residência oferecido pela UCA no Crato, né? Porque essa, esse é o programa de residência da UCA, do Crato, ela é multiprofissional em saúde coletiva, então, são duas vagas para a nutrição, duas vagas para a enfermagem, educador físico, fisioterapeuta, então, ela é multiprofissional e elas vão, os profissionais, eles atuam, ficam rodando, né? Como eu falei, tem os rodízios na Secretaria de Saúde do Crato, atuam nas ações de prevenção, promoção da saúde, então, eles estão, não tem um lugar fixo, que nem a gente que é no hospital, então, a gente já vai para o hospital, já sabe que é lá, ou nos rodízios em outros hospitais, mas sabe que a nutrição clínica é hospitalar, eles na saúde coletiva, então, aonde pode rodar na vigilância sanitária, alguns já ficaram comigo no serviço de atenção da auxiliar, no NASF, então, é bem rotativo, eu não sei ao certo como funciona esse rodízio, mas, pelo que eu acompanhei deles, eles rodam em bastantes lugares, aí, eu não sei os detalhes da prova também, o edital geralmente sai no início do ano, e aí, esse da UPE, é nesse período que eu falei, você escolhe, especificamente, eu vou defender meu programa, né, eu fiz no hospital de servidores do estado de Pernambuco, em parceria com a Universidade Federal do Pernambuco, então, a gente tinha, a prática que a gente fazia no hospital, e a teoria, a gente ia para a Universidade Federal, e é um programa muito bom, me ajudou muito, não é um hospital tão grande, mas tem uma boa diversidade de clínicas e especializações, a preceptoria também foi bastante ativa, me ajudaram bastante, e o hospital, ele tem característica de incorporar o residente como funcionário, então, eu tive a oportunidade de ficar lá como nutricionista, mas eu optei por retornar ao meu município, né, retornar para casa, para outras experiências, né, então, tem essa característica lá, e por ser um hospital não tão grande, você aproveita muito mais, muito mais, você aprofundar nos casos, você tem mais tempo para discutir, você vê terapia nutricional, lá a gente conseguia aplicar tanto terapia nutricional oral, como enteral, como a parenteral, parenteral que é um mundo totalmente novo para a gente, que a gente não vê nada na graduação, praticamente, e, mas assim, gente, independente do programa que vocês forem, de residência, vai ser bastante construtível, eu garanto disso, a experiência e a bagagem que a gente acumula é incomparável, e aí, é como diz, na primeira aula que eu tive, na UFPE, na aula de boas-vindas, né, ele disse que é a especialização padrão ouro, e é justamente isso, que prepara você realmente para estar inserido no mercado de trabalho, mas o segredo de tudo isso é você saber aproveitar, então você tem que se dedicar, porque vai ser desgastante, vai ser tudo aquilo que a gente compartilhou com vocês, mas, com certeza, se você aproveitar esse período, você vai sair com carga, incomparável com qualquer outro profissional do mercado, tá, mas é um conhecimento de grande valia, então você, sua experiência vai servir para toda a sua vida, e eu aconselho muito, e eu digo isso como experiência própria, porque hoje eu colho os frutos da residência, então a residência eu já usei como prova de título, já como prova de experiência, e já me ajudou, e eu só estou hoje aqui no meu serviço atuando no equipamento de saúde por conta disso, e aí eu posso atuar aplicando todos os meus conhecimentos e também a especialização, né? Pedro, quer complementar? A pergunta também no início pergunta um pouquinho sobre a preparação, não é isso? Isso. Eu acho que isso varia muito do programa, tem programas bem específicos, e outros são bem gerais, no caso da Uniprofissional, que é a nutrição clínica, é isso que a Thaís falou mesmo, é dietoterapia, avaliação nutricional, terapia nutricional, SUS, sempre cai em todas, independente de ser múltiplo ou não, e é importante, né, da pontuação, e dá uma estudadinha também em SUS. Livros, em relação às fontes, aqueles livros que a gente vê na faculdade mesmo, aqueles basicões, e alguns programas aprofundam mais nas recomendações dos guidelines, das diretrizes, aí varia muito, então é bom você muito de cada coisa por fontes diferentes, porque é isso que vai, é o diferencial, na hora da prova, né, fazer também provas, eu, na minha época, eu fiz em seis, seis instituições diferentes, viajei para outros estados para fazer, aqui na Bahia mesmo, o meu, esse, o meu programa, também defendendo um pouquinho, um pouquinho, né, é que a Thaís falou, é muito interessante, porque aqui, a gente pode ter experiência em hospitais, isso enriquece bastante, e como a residência é um treinamento em serviço, eles querem muito, né, que você seja um bom profissional que atue dentro do hospital, e que você consiga dar conta ali da demanda que o hospital lhe solicita, então, associado a isso, você tem as aulas teóricas, que, no caso, é na, é na, as aulas no hospital, é no hospital das clínicas, e totalmente direcionadas para a nutrição clínica, então, é nutrição clínica mesmo, 100%. Beatriz, quer complementar? Eu quero só falar da minha experiência, assim, o que é que é bem importante que eu acho, você ver o peso de cada etapa da seleção, por exemplo, na seleção da escola de saúde pública, tem a prova objetiva, depois tem a prova de títulos, e tem uma prova prática, então, você tem que ter uma arguição boa, você tem que ter argumentos convincentes, você tem que saber como se portar nessa prova prática, assim como você tem que fazer uma boa pontuação na objetiva e na prova de títulos, né, aí, lá, é 50% de objetiva, e os outros 50% divididos entre a prova prática e a de títulos. Por isso que eu falo que é importante você ver o edital, porque, por exemplo, se você for concorrer para a residência aqui no HU, hoje nós temos dois programas, que é o programa de alta complexidade e o de cuidados intensivos, que a forma de seleção é totalmente diferente, e aí tem um que beneficia mais os egressos da nutrição ou de qualquer outro curso que não tenha um bom currículo, que é esse aí, cuidados intensivos. Por que que beneficia mais? Porque a prova, ela tem o peso de 90%, a prova objetiva. E a prova de título só 5%, e a entrevista 5%. Então, se você não tem um bom título, se não dá tempo de publicar até o momento da seleção, vai para um edital tipo esse. Agora, se você tem um bom currículo, você já pode ver a alta complexidade, porque a alta complexidade é 50-50, né? 50 objetivos, 50 prova de títulos. Então, acho que a gente ter estratégia na hora de escolher o programa também faz muita diferença. E no mais, é que vocês falaram mesmo, fazer provas anteriores, é ver, eu estudei tudo o que estava lá programado, tem a diferença de saúde pública só cai SUS, já quando é uma específica, cai específica, né, nutrição e SUS ou só nutrição, então, é ver o edital. É bom você conhecer a prova, por exemplo, na UPE eles tem, eles disponibilizam as provas anteriores, então você pega e já vai dando uma olhada nos conteúdos, o que cai, o que você tem dificuldade, que precisa aprimorar, que pode cair, você pode cair nessa questão, e é isso, tentar responder o máximo possível para você criar aquela afinidade com o seletivo, por isso que é sempre bom olhar, que nem Beatriz falou, olhar os editais, faça uma programação que você precisa, o que você quer, o programa que você quer, estude ele, para que você consiga fazer a prova e entrar. vocês que estão dentro do sistema agora, vocês sabem se, mesmo nesse período de Covid e tal, vai sair edital, ou vocês acham que eles vão segurar um pouco, como é que vocês... Posso? Vai falar, vai falar. Então, aqui, na realidade do programa daqui, a gente teve algumas questões de mudança em termos de rutina, mas que não afetou tanto o andamento da residência, porque pelo fato da gente estar em diferentes hospitais, esses hospitais conseguiram manter a gente do serviço de forma ordenada e conseguiu absorver nosso trabalho e apesar da demanda de EPIs aumentar e a gente demandar isso do hospital, tem hospitais que dão uma segurada em relação a isso e eu, de residência, inclusive, que os residências tiveram que ser afastados do serviço, aqui não, pelo fato da gente estar um pouco espalhado nos hospitais, então, o andamento da residência da carga horária prática não ficou comprometido. Claro que tiveram mudanças de rotina pela própria reestruturação do hospital, mas isso aí continua tranquilo. Em relação à teoria, a gente está com as aulas paradas, né, porque a universidade ainda não conseguiu se posicionar a respeito como é que vai fazer para dar continuidade a isso e acredito que para o programa para o edital aqui da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia não vai ter muita alteração, não, acho que vai permanecer, geralmente o edital sai lá para dezembro, então, quem quiser já ir se preparando, o site ele disponibiliza também as provas, é bom para você dar uma familiaridade, né, com a prova. Beatriz, você ia falar? Gente, eu acredito que não vai influenciar, eu não sei como é que vai ser a seleção com relação à prova objetiva, eu não sei, sinceramente, isso é, são informações sigilosas, que a gente não tem esse acesso de saber como é que vai ser esse ano, né, porque a gente sabe da limitação que tem para a aplicação dessa prova, mas o que eu quero dizer para vocês é que eu tenho, assim, 99,9% de certeza que haverá o processo seletivo regular, tranquilamente, normalmente, porque o hospital precisa desses profissionais, né, eu sou R2, eu estou saindo, tem muitos residentes na linha de frente do COVID, agora a gente já abriu um outro posto, porque a demanda tem aumentado, então um posto só não estava dando conta, então a necessidade só está aumentando, né, então mesmo que essa, essa pandemia, ela se estenda até, sei lá, coisa que a gente não quer, que se estenda por um período maior, mas isso não vai, eu acredito, que não vai influenciar na seleção, porque o hospital precisa desses profissionais, inclusive, tem vários profissionais do próprio serviço que estão afastados, o que aumenta ainda mais essa demanda por novas pessoas. Isso. Só mais uma perguntinha que eu queria fazer, quer falar, Pedro? Não, só estava dando uma olhada aqui nas perguntas, mas acho que já foram. Não, eu queria só saber de vocês, se isso acontece em todos os, todos os programas de vocês, é uma coisa que eu não sabia, que existe um trabalho de conclusão, de programa, eu juro que eu não sabia que existia isso. E aí, quanto é que vocês, é um modelo para fazer isso, se nós moramos com o TCC? Como é que vocês fazem? Tendo 60 horas, é nos 20%, lá nas 20 horas, como é? É. É na folga. Na folga. Onde dá? Mas tem sim, tem sim, Jordan, tem o TCR, o famoso TCR. Lá no meu caso, no R1 a gente faz o projeto, tem que qualificar o projeto, e aí no R2 a gente desenvolve a pesquisa e ao final tem que defender e ser aprovado, do mesmo jeito de uma pós-graduação como mestrado. Você tem que qualificar e tem que defender. Aí, o projeto a gente até desenvolvia nas aulas de metodologia, algumas coisas, mas realmente a maior parte sobra para os horários de folga. Infelizmente. Aqui no meu programa, em relação à metodologia estatística, que são as disciplinas base para a construção do TCR, são todas no R2. Então, a gente está sem essas disciplinas agora porque as aulas foram suspensas. Aí, a gente está caminhando com as orientações dos orientadores, individualmente, cada um, desenvolvendo o que dá para fazer, porque as pesquisas foram prometidas, então, muita gente teve que mudar em cima da hora, assim, o tema que ia fazer da pandemia. Meu Deus. A gente arruma tempo, com certeza, para fazer. É, inclusive, essa foi uma realidade minha. Projeto já aprovado e eu tive que mudar porque o hospital não permite que a gente faça a coleta nesse momento, né? complicada, né? Gente, já são 8h25, a conversa está ótima, mas por conta do tempo eu acho que a gente vai estar terminando por aqui, mas antes disso eu quero falar com o Vitor. Vitor, quer falar alguma coisa? Vitor, cadê você? Dormir. Tá aqui? Tá, né? Boa noite a todos. E aí, Vitão? Boa noite, Vitão. Eu acompanhei a live, a live não, a aula de vocês, né? porque foi uma aula que nós tivemos durante o tempo todo, né? 50 alunos na sala e eu particularmente gostei muito porque era isso que eu queria que vocês trouxessem, né? Eu vejo muitos alunos aqui assistindo essa aula de vocês que são de picos, né? E que todos passaram pelas mesmas cadeiras que nós passamos, né? Porque o Jordão falou da Bia, mas o Pedro é da minha turma, a Thais é da minha turma e a Bia é de uma turma antes, mas eu tive o prazer de conhecê-la, né? Então, os dois destaques que eu queria fazer é que, assim, a gente pensa às vezes que o curso de picos é um curso pequeno, isso e aquilo, aquilo, não, o curso de picos é um curso ótimo. Tem suas dificuldades? Tem, como em toda universidade, mas o diferencial é que nós temos alunos que querem de verdade. E aí, era uma das perguntas do chat, qual é a hora de se preparar? Toda hora é hora. Acho que, para mim, é isso, né? É decidir a vida, porque eu sempre soube que eu queria docência, que eu queria mestrado, eu sempre vi na Thais, que era da minha turma, né? Que a gente conviveu muito, a Thais, eu sabia que ela ia fazer residência, porque era o perfil dela, ela amava a clínica, Pedro também tinha essa pegada, a gente sempre conversou muito, e ele sempre ia para a clínica, né? A Bia, eu não tinha muito contato, porque a Bia era das turmas na frente, aí vocês sabem que nem sempre a gente tem contato com as outras turmas, mas o que eu queria falar é isso, que a hora de decidir a vida e de começar a se preparar é dentro da graduação, seja estudando, seja se dedicando às coisas que são fundamentais, que a gente sabe que tem disciplinas do curso que são espinha da UFAR para as próprias residências, seja produzindo, participando de projetos e etc. Então, eu fico muito feliz de ter esses colegas ao meu lado, né? Agradeço a eles, porque eu fiz a indicação de cada um, porque eu confiava no potencial deles, eu fiquei muito feliz com o resultado da live, e tenho certeza que pelos comentários e pela participação de todos, todo mundo gostou. Então, muito obrigado a vocês, e era isso. Obrigado pelo convite aí, foi um prazer participar, reencontrar vocês, mesmo que remotamente, né? Mas é sempre que falar das nossas experiências, os anseios das outras pessoas, eu quero dizer que se me disponibilizar a responder alguma coisa extra live, se quiser, pode perguntar, talvez não tenha sido sanada pelo tempo, à disposição. Obrigado a todos que participaram, muito sucesso aí para todos, para as meninas também, Beatriz, muita força aí, nesse momento que eu sei que não é quatro. Nossa vida virou de cabeça para baixo, né? Com a questão do Covid, apesar de não estar em um hospital que é referência para o atendimento desses pacientes, a gente vê a realidade próxima da gente. Taizinha, sucesso para você, você, sou seu fã. Vital também. Meninos, parabéns pelo projeto, muito obrigado pelo convite aí também, pela organização, sucesso para vocês. Muito obrigado. Gente, a gente chegou no final, a gente queria só agradecer ao professor Vitor, por ter indicado esse time maravilhoso de residentes e ex-residentes, né? Também. E a gente queria agradecer a Taize, ao Pedro, à Beatriz, que foi uma conversa, assim, enriquecedora demais, né? Então, dúvidas foram sonadas. Foi, foi incrível. Foi incrível. Eu também, né? E é isso. Gente, obrigada, viu? Pelo... Obrigada pelo convite. Estou à disposição também para quem quiser tirar dúvida, falar alguma coisa, o que eu puder ajudar, eu ajudo. Outras pessoas já, em outros momentos, já vieram me perguntar sobre residência, se faz, se não faz. E eu aconselhei a fazer e hoje estão aí fazendo. E não se arrependeram. Então, quem quiser conversar, Estrela Live também, eu estou à disposição. Gente, foi um prazer, tá? Pedro, sucesso. Boa sorte. Obrigada. Beatriz também, força, vocês vão passar por isso rápido, como todos nós, né? E pessoal do projeto, parabéns pelo projeto, bacana mesmo. E todo mundo que assistiu a live, que bom, que estão aqui interessados em algo que realmente vai contribuir muito para a vida de vocês. Se tiver interesse, continuem, persistam, que o sucesso é garantido. Tá? Obrigada, viu, gente? Gente, eu quero agradecer também, rapidão, agradecer pelo convite, dizer que essa iniciativa de vocês, gente, maravilhosa, grandiosa, eu fiquei muito orgulhosa que essa iniciativa partiu. A gente tem orgulho quando vem do campus que a gente regressa, né? E eu fiquei muito orgulhosa ao saber que partiu de aluno de Picos. inclusive procurei o Vitor e eu disse, Vitor, tu ouviu falar dessa plataforma aqui? Tu sabe quem criou? Porque eu fiquei assim, gente, que ideia fantástica, era isso que estava faltando, sabe? E aí o Vitor falou, é, são alunos do campus. E eu, meu Deus, que massa. Mas assim, dizer que eu admirei, eu admiro muito a iniciativa e a força que vocês estão tendo aí nesse projeto que eu sei que não é fácil, né? E precisa toda uma dedicação de um planejamento, de um amadurecimento também. Então, eu desejo a vocês também persistência e resiliência nesse projeto, que ele cresça, que ele fique grandioso e que vá aos quatro cantos do Brasil, do mundo, porque a gente precisa desse tipo de iniciativa, né? Agradecer a vocês pelo convite e ao ouvido pela indicação, dizer que para mim é sempre muito prazeroso falar sobre residência, falar sobre nutrição, né? Me pôr à disposição para, se vocês precisarem de alguma coisa, me pôr à disposição também para tirar as dúvidas, como os meninos falaram também, pós-live, pós-reunião aqui, né? Porque tem muita coisa que não acredita, principalmente de preparação, existem estratégias que a gente pode lançar a mão para facilitar esse processo e podem me procurar que eu estou à disposição, que eu gosto muito de ajudar, tá? E muito obrigada pela oportunidade de estar compartilhando, muito obrigada pela oportunidade de estar ouvindo e aprendendo com vocês também, sucesso, Pedro, da mesma forma, força aí, vai passar, Thaís, eu conheci há alguns dias e é muito maravilhosa, excelente nutricionista com posicionamentos bem pertinentes. Então, é isso, boa noite. Ah, só uma coisa, quando tudo isso passar, se eu ainda estiver por lá, eu também me ponho à disposição para receber vocês, para conhecer o serviço, eu acho que isso é importantíssimo, para vocês conhecerem como é que funciona, conhecer a rotina, e se não for possível, né, em loco, que vocês troquem mensagens com o pessoal,